Jornal da Produções, a partir de agora, forró de qualidade! Alô! Final do final! A qualidade é a moça do São Paulo e Deus chegou! Olha o suporte! Vai garçom morto! Composição minha! E o garçom morto, você vai garçar! Saí de casa, em casa do outro lado, peguei a chave do carro, olhava o cabalhé Cotei a noite toda, bebida o tempo no chão, as cartas tudo doido em cima do Paraná Eu vou ler pra ela sem saber o que fazer, ela foi não pra mim e disse Tchau! 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 Ae, ae, ae não vai ficar Ae, 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 ae Ae, ae, ae Ae, ae